Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada não é nenhuma gameplay, é um vídeo aqui pra apresentar a nova parceira do canal É uma fanpage galera que vocês estão vendo aqui ó, Call of Duty Black Ops 3 Brasil Galera, essa fanpage foi criada há pouco tempo, só que ela já está com 690 curtidas Então eu preciso da ajuda de vocês gurizada, ajudem a chegar mil curtidas aí na fanpage aí Pra ajudar os caras, estão postando um negócio de Black Ops 3 notícias, essas coisas assim Como eu falei, foi criada há pouco tempo, então eles vão postar bastante coisa aqui ó Tem Zombies também, o Ter do Pente Shop, tem vários negócios legal pra você assistir E ficar ligado aí se você não souber de alguma coisa do Black Ops 3 eles vão estar postando aqui Então galera, ajude os caras aí dando um likezinho aí A partir de hoje vai estar em todos, todos os meus vídeos aí na descrição pra vocês curtirem Então peço o apoio de vocês, bora chegar aí a mil curtidas aqui na fanpage Pra ajudar os caras que futuramente eles também irão ajudar o canal Isso que é o mais importante, vamos ajudar eles agora que futuramente eles também estarão ajudando o canal Então você que gosta de mim e ainda não curtiu a fanpage, curte lá pra dar uma força Beleza gurizada? Vídeo bem rapidinho mesmo, era um vídeo extra, eu nem ia trazer mais vídeo hoje Mas eu estou trazendo esse vídeo pra ajudar a fanpage e ajudar o canal também Beleza gurizada? Então se vocês gostar já sabe, deixa aquele like, favorito pra ajudar a inovação do vídeo e do canal E me deixa um comentário que deixaram desse vídeo E se vocês vão lá ajudar e curtir a fanpage, beleza? Por favor galera, curta lá pra dar uma força pra nós, beleza gurizada? Então eu vou me despedindo por aqui Falou, até mais E... Fui!